Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Donde seguramente o Racing por a urgência que tem e para manter o lugar que tem na Copa Libertadores vai tentar imponer suas condições e nós temos que... Seguramente vamos a viver muitos partidos entre o mesmo partido que temos que ter a possibilidade de tomar as decisões correctas. Prioridade para um equipe com tan bons jogadores como este Flamengo que o van conhecendo a usted? Darle ordem táctico? Sim, estrutura. Basicamente, nós chegamos há menos de 15 dias. Então, com muitos partidos no meio e com muitas ausências também. Então, tentando de orientar paulatinamente uma estrutura que permita ter maior solidez e maior segurança. Especial para você voltar a dirigir um partido na Argentina e enfrenta, ademais, Fernando Gago, a quem o dirigiu? Sempre é especial voltar ao meu país. É lindo voltar ao meu país. E enfrentar a Fernando também, que é um jogador que eu tive na seleção e que inclusive está fazendo um grande trabalho cá em Racing. Então, eu vou terminar aqui. Obrigado.